A organização foi muito animada, os casais estão assim, acho que estão mais ansiosos que as crianças e a gente vai ter uma festa muito bonita. Vocês vão se surpreender hoje com a nossa festa, com a nossa quadrilha dos casais. É importante a gente destacar esse quesito tradicional, da quadrilha tradicional que está sendo resgatada nessa festa. Sim, sim. Nós trouxemos assim os passos bem antigos da quadrilha, inclusive a gente vai ter um pequeno teatro antes da dança. Então, assim, vai ser algo bem legal, bem chamativo, bem São João mesmo. Para ficar para a história, então. Com certeza, com certeza. Legenda Adriana Zanotto